E agora uma pausa para as notícias do Curitiba e do Paraná com o Tiago Ribeiro. Oi Jana, boa tarde para você e para todo mundo que está nos assistindo. Hoje eu estou aqui direto da redação para falar um pouquinho do Curitiba e do Paraná Clube. Lembra ontem que a gente falava sobre essa novela envolvendo o Luciano Castan e o Curitiba? Então, ela terminou e com um final feliz. O zagueiro e o coxa chegaram a um acordo e ele vai permanecer no Curitiba em 2022. O novo contrato do zagueiro vai até o fim da próxima temporada. E por falar em reforço para a próxima temporada, a diretoria do Paraná está se movimentando bastante no mercado. Ontem anunciou uma nova contratação, a chegada do volante Edson Baiano, de 22 anos. Ele que estava no Botafogo de Ribeirão Preto. Já é o oitavo reforço anunciado pela diretoria do Paraná. E a expectativa é que novos jogadores sejam apresentados nos próximos dias. Jana, volto com você.